O encerramento da visita oficial dele aqui na nossa região, a gente tem seis clubes de Rotary, Alto Garças, Alto Araguaia e Santa Rita, Alto Taquari, Chapadão do Céu e dois clubes em Mineiros, ao qual eu pertenço ao Rotary Parque Nacional das Remas. Bom, e sem contar também que essa visita do governador motiva ainda mais o clube a fazer o seu trabalho na sociedade. Motiva muito, é um dos momentos mais importantes, na verdade, aqui do ano Rotary, é o momento em que o governador vem visitar, vem trazer conhecimento, trazer novas perspectivas e também fazer com que os associados do clube busquem cumprir as metas durante o ano.